Senhor presidente, queria começar, até antes da sessão, nós comentamos alguma coisa aqui a respeito do CAPS, queria fazer um esclarecimento aí, que eu sei que todos os locais da nossa cidade aí, temos valorosos funcionários trabalhando, a área da saúde é uma área complicada de se trabalhar também, porque você lidar ali com pessoas com problemas, mesmo que seja num posto de saúde, num pronto-socorro, qualquer lugar, a pessoa vai lá porque ela tem um problema, você tem que ter um mega jogo de cintura para você atender aquele paciente da forma que aquele paciente acha que é viável para ele, que é satisfatório para ele, e chega a um certo ponto de consultório é uma coisa, posto de saúde é outra coisa, pronto atendimento, é um pronto atendimento, a pessoa quer ali uma regularidade de atender meio rápido ali, que ela procurou porque tem uma necessidade, senão ela deixava para outro dia para ir em um postinho de saúde próximo da sua casa. E quando a gente fala de CAPS, alguns vereadores já citaram aí, que nós vimos aí algumas reclamações via Facebook, eu, mesmo antes de ser vereador, mesmo antes do Gino ser prefeito, tanto eu como ele atendemos algumas pessoas sem a gente ser senada. O Gino já tinha sido vereador e depois tentou carreira política como prefeito e não conseguiu, mesmo assim deu seguimento em atender as pessoas. Então eu acredito, eu estou falando isso para chegar num consenso, eu acredito que o prefeito, Gino, com toda a sensibilidade que tem para estar atuando e trabalhando com pessoas, que também é uma área do empresariado dele, que é a área de saúde, que lida com muitas pessoas, de estar dando atenção especial ao nosso CAPS. Está tendo problemas, eu tive problemas com relação ao CAPS, e a reclamação que tem no Facebook é bem firme, de uma pessoa, uma postagem bem postada, com nome, sobrenome, e não é escondendo a cara não, que nem algumas pessoas fazem, não. E eu tenho reclamações do CAPS, tem outros vereadores que falaram para mim também que teve, então que o prefeito, com toda a sensibilidade que ele tem de lidar com o povo, que ele deu uma atenção especial ao CAPS, das reclamações que estão tendo, que cortou algumas coisas. É assim, o CAPS é de primeira necessidade, e o CAPS é assim, vem com atendimento há oito anos de uma forma. Eu acredito que toda mudança é viável, mudar para melhor sempre é bom, mas, num ambiente normal, de uma situação normal, a mudança já requer um certo jogo de cintura. Num ambiente do CAPS, é muito mais difícil, é muito mais doloroso de se implantar essa mudança. Mas se a mudança é para o bem, que seja feita. Não estamos aqui para questionar a maneira de trabalhar de ninguém, mas que seja feita de uma forma que o prejudicado não seja o paciente que está indo lá. Questão de mau atendimento, de algumas coisas lá, algumas questões. Eu acredito que o prefeito, com a secretária de saúde, que é nossa amiga também, a Vivian, eu acredito que eles vão fazer um trabalho aí. E se quiser, pode chamar esse vereador aqui, que eu vou lá e vou mostrar algumas situações que passaram por mim, inclusive o prefeito sabe. Então, o vereador não está falando na tribuna aqui e não vai esconder, não. Então, chame eu lá que eu vou lá e a gente conversa, tá? Senhor presidente, falar do meu requerimento 019-2023, tem a fala do Basso, já falou disso, o Washington já falou disso, acho que o Cleiton já falou. Os nobres vereadores todos falaram sobre isso. Então, a gente está pedindo ao senhor prefeito aqui, que encaminhe aí para a Secretaria de Habitação, nós temos uma sede de casa própria, né, Basso? Basso fala direto disso aqui, os vereadores falam, nós estamos com sede de casa própria. Então, nós estamos aqui em algumas considerações. Não vou ler tudo, que são várias, né? Mas a gente está pedindo aqui valores de cotação de imóveis, área. Foi feita há pouco tempo, né, aquelas inscrições, para você ter uma base de quantas famílias e o nível dessas famílias de ser atendido ou não por CDHU. Porque quando a gente fala em inscrição, algumas prefeituras, alguns locais fazem aquela inscrição Minha Casa Minha Vida, que não é CDHU. Aí um monte de gente que, assim, esse vereador trabalha com empresários, diretores, dono de cerâmica, mas 90% do público que procura esse vereador é o povão, povão trabalhador, sofrido, e que não consegue nem pagar um aluguel direito. Então, esse povo, quando vê falar alguma coisa, o Sivaldo viu uma matéria lá, o prefeito falando da casa própria. Na cabeça deles, a sede é tão grande que eles vêem uma miragem lá longe e, para eles, está aqui, porque é a necessidade que está ali. É a necessidade deles. Então, que a Secretaria de Habitação possa mostrar para nós, quais as tratativas foram tomadas junto ao governo do Estado? O que a gente tem de concreto, de casa própria, para a gente não ficar falando ao Léo? Quais as perspectivas, por parte da Secretaria de Habitação, quanto aos prazos de implantação desse programa? Tem um plazo? Porque, assim, lá no início do nosso mandato, o que ia fazer, o que ia acontecer? Mas, assim, a gente não tem nada concreto. E a gente queria saber, até para a gente estar passando isso para o nosso munícipe, que está com sede de moradia. faz quantos anos? Quem lembra aí? Quantos anos não tem casa própria aí, nobres? 20 anos. 20 anos que a gente não tem. Eu concordo que tem uma seletiva, que tem que ter o terreno. Inclusive, o prefeito está tentando desapropriar uma área aí, se Deus quiser, vai dar certo. Justamente para isso. Quais os planos de trabalho já foram realizados para selecionarem pessoas que realmente se adequam às normas? Porque, assim, tem aquelas histórias antigas, né? Eu vou contar uma história para os senhores, tá? Quando surgiu que o Gino fez um vídeo, teve uma... A prefeitura fez uma postagem lá sobre casas próprias, com o secretário, etc. E tal. Uma moça foi ali no meu abrigo, estava chegando no abrigo ali dos animais ali da associação, de manhã, e ela falou assim, ó, Civaldo, eu conheci o senhor semana passada e tal, eu vim do Paraná, e eu tive um bazar lá de roupas, e ela esteve lá pegando umas roupas e tal. Então, eu queria ver se o senhor não podia me ajudar para pegar uma casinha própria. Falei, mas o que a senhora precisa? A documentação? Não, porque eu vi, assim, do prefeito e tal, que vai ter que... Falei, não, realmente, o prefeito está trabalhando para isso, para conseguir essas casas próprias. Não, mas é que lá na minha, no meu estado, olha a história, lá no meu estado, cada vereador, ele pega três casas para distribuir para as famílias que ele conhece. Falei, viu, a senhora veio de onde? Eu vim do Paraná. Falei, então, esse pessoal lá que a senhora está falando devia ser preso. Devia ser preso. Isso não existe. Não, tem sim, eu provo, pois aqui não tem. E esse vereador, eu acredito que junto com os demais, nós estamos aqui para fiscalizar. O cara que merecer, ele vai ter que cumprir as normas lá para ter a casa. Agora, viu, olha a procura que nos chega, né? Eu falei, eu falo para a senhora, esse cara tinha que ser preso. O prefeito, o vereador, todo mundo. Porque esse negocinho de conchavo político, não, aqui não. Aqui a senhora não vai ter. A senhora vai, entra na fila, a senhora faz a inscrição, que não tem negócio disso, não. Eu, pelo menos, nunca vi falar. Agora, a senhora está falando lá do Paraná. Sim, conheço muitos Paranáenses, muitos amigos nossos aí, mas ela falou isso para mim. Eu, eu não fujo da raia, não. Viu? Mas, assim, nós vamos estar aqui para fiscalizar e a gente está pedindo aqui um requerimento simples aí para o secretário de Habitação responder para a gente aí, essa casa, para essa casa ter noção do que está acontecendo para a gente poder passar para o nosso munícipe. Indicação 73, 2023. Para que a secretaria estude aí a possibilidade da implantação de um centro especializado de fisioterapia. Hoje, a fisioterapia, ela aumentou demais, ela tem muita coisa nova, muita coisa vindo, aparecendo, para resolver problemas que antigamente demorava seis meses para resolver um problema de um joelho, hoje tem muita coisa, hoje tem luz, tem iluminação, tem aparelhos, e tem também hidroterapia, algumas outras coisas. Conversando com o Gustavo lá da fisioterapia, tem muita coisa, evoluiu muito a fisioterapia. Então, que criasse um centro especializado de fisioterapia. Hoje, a fisioterapia lá é um espaço legal, etc e tal, mas já não comporta. A gente tem problemas com relação assim, a vaga para transporte. Só temos uma van para transportar. Ela só pega um paciente novo, mesmo que ele estiver com as duas pernas quebradas. Ela só pega outro paciente se outro paciente sair daquela fila. Então, assim, tem um problema com relação a transporte, localização. Nós temos a quadra do lado da câmara que está parada, não está tendo uso. A gente pode criar um uma divisão ali ou fazer alguma coisa, um centro. Nós temos um terreno do lado do postinho de saúde aqui. Se a gente for apontar, a gente tem vários lugares. Então, aproveitar esse... Só um minutinho, senhor presidente. Aproveitar esse embalo aí que as coisas estão acontecendo, o nosso município está tendo dinheiro para fazer as coisas e olhar para esse lado da fisioterapia para a gente poder estar atendendo mais famílias com mais capacidade que o funcionário da fisioterapia a capacidade ele tem. Só que faltam algumas coisas lá. Indicação 74, 2023. A gente tem um parquinho aí. Todo mundo viu aí um parquinho lindo aqui na Rua São Pedro lá da câmara, né? Só que está tendo de sábado e domingo. Fica muitos pais e mães ali em pé e no sol. A gente está pedindo ali para colocar uns bancos, fazer uma cerca também ali, porque as crianças estão bem do lado ali da rua e ali corre uma bola ou uma criança brincando. Ali pode acontecer um acidente. indicação 75. A gente está falando sobre a realização de uma campanha contra o Aedes aegypti. Vários vereadores já cobraram, já pediram, mas a gente está aqui dando um reforço também. Inclusive, eu queria falar que nós estamos oficiando aí alguns deputados porque nós estamos sem veículo para o pessoal do combate à dengue, tá? A perua deles pegou fogo, estava fazendo vacina de raiva esses dias aí, o golzinho leva dois, busca três, leva três, busca dois. Então, que os nobres vereadores que têm aí uns deputados atuantes que mandem para nós aí um veículo para poder estar transportando o pessoal aí os ACS do combate à dengue.